Aconteceu no residencial Galo Branco a troca de faixas do judô dos alunos da Sensei Ingrid. Parabéns aí por esse excelente trabalho, muito bonito, é muito gostoso ver a alegria dessa garotada sendo promovido. Afinal de contas, conquistar uma nova faixa não é fácil não, é necessário muita dedicação. E isso você acompanha agora, Esporte 10. Cá estamos nós com ela, vereadora Dulce Rita, ela que faz um trabalho diferenciado nessa região aqui e hoje contemplando a evolução da criançada nessa promoção de faixas do judô. Fala pra gente desse projeto, da importância dele e isso, tudo isso que vai refletir na nossa sociedade com certeza. Bom, eu acho que esse projeto é uma consequência de uma conjuntura de pessoas certas, lugares certos. Esse espaço aqui no Galo Branco já existia, era usado, era subutilizado, não tinha projeto pra realmente trazer a comunidade, trazer a criançada pra aqui pra dentro. Com o aparecimento com a contratação que o Felício fez, do Santino, com a professora Ingrid que chegou aqui, aí fez-se tudo. Trouxe a criança, trouxe a criança pra cá, trouxe as mulheres pra fazer ginástica. Então é uma coisa que tá efervescendo aqui no Galo Branco. Eu acho que isso é importante, que é pra tirar essa criançada da rua. Então eu acho que eu agradeço a comunidade, tá trazendo seus filhos, que é uma maneira também da gente tá melhorando a sociedade, melhorando essas crianças, e melhorando todo mundo, né? Todo mundo vai ganhando nessa. Essa criançada toda, que alegria é essa promoção. E não é ganhar a faixa, muita gente usa o termo, nossa, ganhou a nova faixa, não é isso. Gostaria que você mostrasse e falasse um pouquinho de tudo que tá envolvido pra pessoa receber essa nova faixa. Que não é fácil não, é conquistada com muito suor. É verdade, a gente trabalha o ano todo com as crianças, né? Ensinando os uquemes, ensinando as técnicas. Também tem o comportamento, né? Que tem que ser exemplar pra mudar dessa faixa. E a criança a gente não dá no judô, né? A criança passa por uma prova, ela estuda, ela se esforça bastante, não falta nos treinos. Pra ela conquistar essa faixa. E hoje aqui foi a primeira troca de faixa aqui do Galo Branco. A gente tá há seis meses aqui com esse trabalho. Então foi muito gratificante essas trocas de faixa. Existe também, exige, o acompanhamento das notas na escola. Comportamento com os pais, se tá respeitando o papai, a mamãe, os responsáveis, os professores. Tudo isso é avaliado. Verdade. O mais importante, né? O judô é muito bom, aprende técnica, é o esporte, faz bem pra saúde. Mas o judô, a filosofia do judô é tornar esse cidadão útil pra sociedade, né? Um cidadão respeitador, que tenha disciplina, tenha foco. E é isso que a gente tenta passar aqui nas aulas de judô. Agora, a gente sabe também que com esse olho clínico que o sensei tem, ele acaba descobrindo alguns talentos. Você já vê alguns talentos aí que vão dar muitos frutos aí nas competições, né? Sim. Aqui, então, no Galo Branco é que eu vejo bastante. A Zona Leste é cheia sempre de talentos. O talento que a gente vê, a gente já manda pro atleta cidadão pra ir desenvolvendo. Parabéns, viu, Ingrid? A gente vê o seu trabalho, o seu carinho. Tem gente que faz a coisa com coração e você é uma das senseis que faz isso com muita dedicação. Parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Valeu! Esporte 10, 10 vezes mais esporte pra você. Esporte 10! Esporte 10!